pessoal, bom dia estou aqui hoje tomando tereré, cheguei do sítio cedo hoje e eu fiz uma live aí essa semana foi segunda-feira tomando tereré teve muitas perguntas aí perguntando, para que se viu tereré aí eu separei 10 perguntas aqui para vocês e vou mostrar como se toma tereré ok? aí quem quer bota para enfeitar aqui a gompazinha bota um limãozinho aqui ou então coloca a folha da telã miúdo bota aqui em cima para ficar mais gostoso ok? eu gosto assim naturalzinho, ok pessoal? com água gelada, tereré com água gelada aí eu trouxe aqui umas ervas para gostar de vocês aqui ok? tem essa daqui essa daqui é sabor sabor limão, ok pessoal? sabor limão essa daqui sabor limão essa daqui foi uma erva que eu ganhei com o menino do trânsito do Goiás para mim, Paulo Miguel meu amigo Paulo Miguel, está aqui essa daqui também é menta gelada ok pessoal? menta gelada, muito gostosa essa erva, eu tomo muito dela, ok? e essa daqui é uma bomba para tomar o tereré ou chimarrão ok? essa daqui é dessa daqui mesmo só que essa daqui é uma grande quando tiver muito amigo a gente toma, ok? está aqui, esse aqui é um copo para chimarrão para tereré ok? e enquanto o motor é você bota aqui a erva bota um cantinho aqui, deixa esse aqui vazio o espaço aqui vazio para colocar água está vendo aí? deixa o espaço aqui vazio aí aí coloca a água aqui no cantinho assim ó porque se colocar água demais aí vai encher fica amargando em vez do sabor marinheiro aí ó ok pessoal? aí está aí meu amigo Elvis também Elvis é um inscrito do meu canal aí e primeiro perguntou para quem se via muito gostoso do tereré o tereré se toma com água enrelada pessoal, com água enrelada é a mesma erva do chimarrão a primeira erva do chimarrão só que o chimarrão se toma com água quente e o tereré se toma com água enrelada ok? eu tenho eu tenho 20 anos que tomo tereré 20 anos que tomo tereré ok? é isso aí um abraço aí para o meu amigo Igor filho de Zé do Gado também que toma tereré é um amante do tereré ok? vou mostrar para você daqui aí pessoal você vai pôr aqui 10 10 itens 10 itens aqui para quem serve a erva do tereré os benefícios eu vou estar óculos aqui para a gente falar aqui viu é estimula o corpo e a mente ok pessoal? é bom para o corpo e a mente o tereré auxilia na perca de peso ok pessoal? vamos para peso aí os gordinhos aí ok? combate doenças e bom para a pele também ok? aqui rico em vitaminas e sais minerais tá vendo aí? é rico em vitaminas e sais minerais ok pessoal? agora aqui limpa toxina do organismo a limpa toxina do organismo desse organismo do cara limpo ok pessoal? vamos para o sexto facilita facilita a digestão ok? também é bom para a digestão ok pessoal? vamos aqui para a seta fortalece o sistema imunológico estimula o sistema imunológico fortalece o sistema o sistema melhora a concentração melhora a concentração ok pessoal? a concentração do corpo fica melhor ok? agora aqui reduz os reduz o níveis de açúcar no sangue ok pessoal? reduz o nível de açúcar no sangue ok? também é bom para isso aí vamos ver aí agora vamos aqui a décima a décima e última pergunta aqui diminui o risco de doenças vasculares ok pessoal? é bom também para o coração ok? diminui o risco de doenças vasculares cardiovasculares ok? é bom para o coração ok pessoal? abre o apetite também que eu botei aqui ok? abre o apetite ok pessoal? e ela contém cafeína ok pessoal? contém cafeína ok? essa bicha aqui não é bom tomar ela muito à noite porque ela contém cafeína e cafeína é o cara diminui o o o o o mas é isso aí pessoal a Eva está aí qualquer dúvida sempre me pergunte que a gente responda aí ok? aí está aqui o chimarrão se toma em cuia o cara diz assim me dá uma cuia de chimarrão aí o cara traz uma cuia para você e o tereré é guampa a guampa é essa aqui feita do chifre de boi está aqui na capinha aqui do chimarrão aqui do tereré ok? está aí beleza? aí é desse jeito ok pessoal? está aí os 10 itens que servem aí a Eva a mate o tereré ok? também serve aí para você urina muito quando você toma ela porque você toma muita água com ela você que não gosta de tomar muita água você toma tereré eu mesmo tomo uma garrafinha assim eu e minha mulher aqui a gente tomou uma garrafinha dessa brincando aqui e ela começando e a gente tomando ok pessoal? aí aqueles amantes aí do tereré ok? aí aquele abraço aí para o meu amigo neto no Mato Grosso do Sul ok? aí a minha amiga Sil também ela toma também no canal aí Coisas da Sil Coisas da Sil Coisas da Sil também que ela toma muito tereré ok pessoal? meu irmão o cabecinha que mora em Ribeirão Preto também Luiz Antônio também é que manda essas ervas para mim ok? ele manda essas ervas para mim também aí ok pessoal? e eu tenho 20 anos aqui para muito tereré ok? aí eu sou uma amante da erva tereré ok pessoal? da erva mata tereré beleza? qualquer pergunta você me diz aí ok pessoal? eu vou dar uma pausinha que está agindo um quadro de som aí dá uma pausinha aí aí pessoal fica assim ok? está escalecido aí os 10 benefícios que servem a erva mata tereré tereré aí um abraço também para o amigo Igor Igor também é um amante do tereré ok pessoal? tem também o Marco Queiroz aqui na minha cidade também que toma muito tereré ok meu amigo Marco aquele abraço ok? e vamos aí pessoal qualquer dúvida aí também sobre tereré você pode estar aqui na internet para quem serve a erva mata tereré ok? e eu sei que eu gosto muito pessoal eu gosto muito aqui aqui é muito quente aqui é quente demais e a gente toma muita erva tereré ok pessoal? e fica assim então quem gostou do vídeo dê um like se inscreva no canal e compartilhe com os amigos aí ok pessoal? principalmente quem toma pouca água o tereré a gente estimula a tomar muita água bastante água ok? e fica tudo com Deus e até o próximo vídeo pessoal quem descobriu o tereré o tereré quem descobriu o tereré foi os índios ok pessoal? quem descobriu o tereré foi os índios ok? e como eu falei para você a turma gosta de tubar com o o atelão miúdo até aqui na caixa aqui é o atelão miúdo a gente bota em cima da guampazinha aqui bota o tereré miúdo ok? aqui o tereré aquele o atelão miúdo ok pessoal? aí fica assim ok? eu esqueci de dizer logo no começo do vídeo aí que quem descobriu o tereré foi os índios quando eu morava no Mato Grosso pessoal lá os índios tomavam com água quente com água assim você pegar a água do rio e tomar ok? a gente não a gente vai tomar com água gelada mas os índios tomavam com água natural assim água natural sem água gelada sem nada ok pessoal? aí foi isso aí beleza? também foi isso aí obrigado